O que é a questão do exame psicológico? Essa questão da pontuação, de 20 para 40, mas nós achamos, depois dessas audiências públicas, achamos um meio termo, então a gente escalonou essa questão das multas, da pontuação, 20 pontos no relatório do relator, ele colocou 20 pontos para quem tem de duas ou mais multas gravíssimas. Aí ele já suspende, suspende na hora, quem atingiu 20 pontos, mas dentro desses 20 pontos tem duas multas gravíssimas, duas ou mais gravíssimas é 20 pontos. Já fica com a carteira suspensa. Agora, quem tem uma multa gravíssima, aí 30 pontos. E 40 pontos é para quem teve só multa normal, que não tenha nenhuma gravíssima. Entendi. Ah, é razoável, né? Deu uma escalonada boa. E também, o que é mais importante... Isso ajuda muito motoristas profissionais, né? Isso. Que têm mais multas, né? Isso. E o que a gente também está levando em consideração é que tem muitas multas administrativas que também perdem ponto. Então, a gente está tirando isso. Tipo assim, você deixou de fazer o seu documento de transferência, você tem 30 dias para fazer, você não fez. Aí você é multado e perde pontos na carteira. Então, esses pontos, essas multas administrativas não vai ter mais. Ou você parar em lugar que não é permitido. Porque a gente acha que essas multas, você não está... Espera, como assim? Não vai ter mais multa? Ou não vai contar o ponto? Vai ter a multa, mas não vai ter os pontos. Entendi. Essas multas não vão contar ponto para a carteira. Isso. Porque a gente... Ele tem a multa, ele vai pagar o valor específico, mas sem contar ponto. Sem contar ponto. Porque essas multas, você não está correndo risco das pessoas, não está fazendo com que elas tenham risco no trânsito. Então, a gente acha que essas multas administrativas, elas não vão contar para o ponto, mas vai ser multada. O senhor falou do exame toxicológico. O Bolsonaro queria acabar com o exame toxicológico, mas o projeto mantém, é isso? Mantém. E o exame toxicológico, ele era renovado de 5 em 5 anos e cada 2 anos e meio ele tinha que fazer uma reavaliação. Então, nós tiramos essa reavaliação de 2 anos e meio e mantém de 5 em 5 anos para os motoristas profissionais, né? Que é a categoria C, D e E. As cadeirinhas também. O Bolsonaro queria acabar com a multa, né? Isso. Para quem não usa cadeirinha para criança, né? Isso. Essa também a gente era até 7 anos e meio. Nós modificamos. A cadeirinha é para crianças até 10 anos ou 1,45m de altura. Ou é um ou outro. Porque tem estudos, né? Mundialmente levantados que na Europa, nos Estados Unidos, é a altura de 1,45m, que é a que dá para a questão do 5 certinho. Então, ficou ou 10 anos ou quem atingiu 1,45m. Quer dizer, se a criança tiver menos de 10 anos, mas atingiu 1,45m, ela já vai ter que usar. Já vai ter que usar. Quer dizer, ela não vai precisar mais usar. Isso. O contrário, né? O contrário. A cadeirinha. Certo? Então, foi esses pontos. Por exemplo, tem a questão da motocicleta também. No projeto, no código de trânsito, acho que era criança até 7 anos. Nós estamos passando para criança acima de 10 anos, que só pode andar na garupa de uma moto ou uma motocicleta. A questão da renovação da carteira, ele queria elevar o prazo de 5 para 10 anos. Ficou ou foi mantido? Não, nós também escalonamos. Como vai ser? A idade até 40 anos, vai ser os 10 anos. De 41 a 70, 5 anos. E acima de 71, 3 anos para a renovação. Perfeito. 101 emendas, de acordo com o jornal hoje. 101 emendas. 101 emendas. Muita emenda, hein? O que tem de interessante nessas emendas? Quer dizer, isso tudo que o senhor está me dizendo já está previsto nessas emendas aqui, imagino. Está colocado no relatório do relatório. O que mais emendas o senhor se lembra que pode destacar? Teve várias emendas, viu? A maioria delas nessa questão de exame toxicológico e na questão também do exame de aptidão física. Mas eu acho que foi muito importante a gente fazer as audiências públicas. Nós dividimos elas em seis audiências temáticas, cada audiência com um tema específico. E no final a gente ainda ouviu algumas entidades que não participaram das audiências públicas. Nós ouvimos e foi muito interessante porque nos balizou e principalmente balizou o relator nesse relatório dele. Agora nós vamos ter um prazo de cinco sessões da Câmara para os deputados ainda fazerem um substitutivo das emendas. Eu acredito que nessa próxima semana a gente vai já se reunir com a comissão para começar a discutir o relatório do relatório. E decidirmos é que já colocar em votação. Vamos ver se até a semana que vem, que é a última semana do Congresso, a gente coloca em votação e já votando a gente já encaminha para o Senado Federal. Quer dizer, o senhor acredita que é possível votar o projeto na semana que vai começar? Se a gente conseguir pôr ele nessa semana na reunião nossa, eu acredito que a semana que vem dá para a gente votar. No plenário da Câmara? Não, no plenário. Essa comissão é conclusiva. Ah, não precisa passar pelo plenário? Só se tiver alguma manifestação de alguns deputados com algum abaixo-senado para levar para o plenário. Senão a comissão é conclusiva e já vai para o Senado Federal. E como é que o senhor acha que se o Senado corroborar a maioria dessas, ou todas, ou a maioria dessas medidas, como é que o Bolsonaro vai receber? Quer dizer, é um projeto completamente diferente do que ele mandou. É, ele pode vetar em alguns pontos desse relatório, dessa conclusão final, e depois volta para o Senado de novo, ou caça o voto dele ou prevalece o veto do presidente. A gente procurou contemplar. Ele desconfigura um pouquinho do projeto do presidente, mas... A maioria das questões foram muito bem discutidas e com entidades, com o TRAN, DETRAN, Polícia Federal, são entidades que estão realmente ligadas a essas questões de acidentes no trânsito. Então foi uma comissão onde nós tivemos o capricho de ouvir todas as entidades e pusemos um relatório que eu acho melhor para a sociedade, para evitar os acidentes e, logicamente, pensando nas vidas das pessoas. O senhor tem uma ideia de números atualizados? Quantas mil pessoas morrem por ano? São mais de 30 mil seguramente, né? Muito mais, muito mais. E essas medidas do Bolsonaro poderiam aí, afrouxando as regras, contribuir para... ou não? Sim, acho que sim. Dentro das reuniões que nós fizemos, eu acho que foi muito bem avaliado pelas entidades que participaram das audiências e muitas criticaram, logicamente, de como veio esse projeto do governo Bolsonaro. O que o Bolsonaro quis com esse projeto? Não sei. Eu não fui falar com o eleitorado, discursar com ele, agradar a parte do eleitorado, é isso? Qual a avaliação do senhor? Eu acho que ele quis fazer uma média com o eleitorado, com a questão financeira, de isentar os exames toxicológicos, também isentar as multas com a questão da cadeirinha, né? A questão da pontuação, lógico que de 20 para 40, sem ter critérios, é excelente, né? Mas isso não é bom para a educação do trânsito. O objetivo é esse, é você evitar os acidentes o quanto maior possível, né? E também a questão de pensar na vida das pessoas. Outra mudança interessante é a questão das motos, né? O que que tem as motos? Isso acho que vai ser melhor discutido agora na comissão, mas aí o relator colocou que as motos não podem mais agora ficar cruzando os carros, ela não pode ficar no corredor, ela tem que fluir no fluxo normal. Ela é um veículo normal, então ela tem que ir atrás dos veículos. Quando o trânsito estiver parado, ela pode circular no meio dos veículos, mas numa velocidade de no máximo 10 km por hora. Então, o objetivo é que ela não fique cortando os carros, entendeu? Onde acontecem muitos acidentes, principalmente na cidade de São Paulo. Não vai ser fácil fiscalizar isso, né? É isso que é o problema, né? Mas é uma ideia boa, não sei... E também deixou claro que nós vamos ter muita polêmica, porque em muitas cidades pequenas nós não temos problema. Mas na capital, onde existem muitas motos, a gente já tem reclamações de que isso não vai funcionar. Então, a gente deixa claro que no final que essa legislação, as prefeituras de cada município podem legislar. Perfeito. Agora, do ponto de vista político, é uma derrota para o governo Bolsonaro na Câmara dos Deputados, né? Com certeza. Como é que fica a relação aí do senhor com o governo, por exemplo, que é o presidente da comissão? Eu não fui procurado por ninguém do governo para discutir esse projeto. Eu acho que isso foi... A gente está discutindo muito bem na comissão nossa, onde consta muitos parlamentares que participam de várias comissões de vários anos na Câmara, deputados, inclusive, que participaram da construção desse Código Brasileiro de Trânsito. Então, eu acho que o que nós estamos fazendo hoje, com a consciência tranquila, é que nós estamos aqui, dentro desse projeto, privilegiando os anseios da sociedade hoje. E, logicamente, que pensando em diminuir cada vez mais os acidentes de trânsito e, logicamente, que a vida das pessoas. Porque hoje é realmente muito complicado essa questão de muitos acidentes, muitas pessoas que não têm a consciência de não dirigir bêbado, né? Então, acho que isso é muito importante. Eu tenho certeza que nós estamos fazendo a nossa parte. E eu creio que o governo, se não acatar, vai poder vetar aí o que ele acha que não é interessante. Ele veta, mas volta depois, né? A Câmara pode analisar e derrubar o veto, né? Aí depois é uma sessão do Senado, né? Sessão conjunto do Senado. É uma sessão conjunto do Congresso. Onde pode caçar o veto do presidente. Perfeito. Deputado, obrigado. E aí, pessoal? Beleza? Sou Rodrigo Lima, jornalista. Gostaram do vídeo? Então, agora chegou a hora da gente opinar. O que você achou do conteúdo do vídeo? Isso é a favor? Contra? Deixe a sua opinião. Ela é muito importante para a gente construir um país melhor, um estado melhor, uma cidade melhor. Conto com a sua participação e um grande abraço. Jornalismo aqui tem lado o seu. Até mais, pessoal. Tchau.